Beleza, beleza gente, Paulo Magalhães, é rapaz, hoje o dia tá esquisito, eu anunciei pra todo mundo nas redes, que hoje a gente ia começar toda terça e quinta, partidas às vinte, um bate-papo musical, com a rapaziada aí através da rede, pra ter um papo com meus amigos, cantar um samba, contar uma história, pra quem não tá ligado, eu sou responsável aqui pela onda do coletivo cultural Samba Tereza, que é uma casa de cultura, então é uma escola de música, livraria, a gente é cinema, é teatro, é tudo, então a gente é uma porta aberta pra cultura e pra levantar a bandeira do samba, pois é, fiz tanta propaganda que não deu certo, Facebook foi lá e me bloqueou minhas postagens e não deixou fazer ao vivo, pra poder bater papo com vocês, conversar, trocar ideia, então a solução foi essa, eu pedi desculpa pra todo mundo, mantei um recado lá de última hora e chamei todo mundo pra cá, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, se meus amigos me acompanham pra cá, enfim, tô por fora dessa ferramenta aqui do Instagram, de como é que é o ao vivo fazer na hora, a gente chegando aí já, então o que acontece, aí tô nem fora de como é que faz aqui, mas vamos tentar, vamos que vamos, a samba que a gente tá vivendo aí é se reinventar todo dia, fazer coisa nova, coisa diferente, pedi até ideia do que eu ia falar, enfim, aí nas redes, não sei nem mais onde vai encontrar, quem puder ajudar a gente, colaborar pra gente continuar com nossos projetos aí, porta aberta, pra gente levantar a bandeira do samba, manter hasteado a bandeira do samba, a gente botou um QR code lá no cantinho, na propaganda, com número pix lá, pra quem puder dar uma ajuda pra gente, participar aí, tô cheio de ideias aqui na cabeça, vamos ver o que a gente consegue realizar de verdade, canta samba que sobra, tô aqui com meu violão, queria convidar todo mundo pra tomar um drink comigo, esses dias aí, todo mundo chegando aí, ó, e meu parceiro Guto tá na área, alô João Miguel, violonista da melhor qualidade, esse é meu parceiro, João Miguel, tô até com vergonha de tocar violão, se ele tá me assistindo hoje, eu tô até com vergonha, Alex Madeira, meu compadre, tá aí também, porra, grande cravaquinista, músico, me assistiram a onda, só gente boa aí, tá passando rápido aí, não tá dando pra falar o nome de todo mundo, mas a gente vai falando aí ao longo da transmissão, vamos ver quem acompanha a gente, esses dias aí, rapazinho, eu estive vendo umas notícias aí, lembrei de um samba, vou revisitar o samba, o samba, ele, você ainda lembra de cantar isso aí, como é que era, era assim, ó, domingo, eu vou maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão, não quero cadeira numerada, vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção, é que o meu time, bota pra ferver, e o nome deles são vocês que vão dizer, que o meu time, bota pra ferver, e o nome deles são vocês que vão dizer, mais ou menos isso aí, nem lembro mais como é que era, isso é lá da época da banda NB Show, com o neguinho da beija-flor, mas esse é só um mote, pra gente começar esse bate-papo aí, essas semanas que passaram aí, um pouco ali, essa onda de convívio, essas notícias aí, mudar o nome do Maracanã, rapaz, veja só, os caras em vez de estar preocupados em dar solução pra essa pandemia, tão preocupados em trocar o nome de Maracanã, meu irmão, minha opinião particular sobre esse assunto, não que o Pelé não mereça não, estádio, Edson Arantes do Nascimento, inegável, inegável, os serviços prestados ao esporte brasileiro, a nossa nação como um todo, o cara foi o maior do mundo, ele foi o atleta do século passado, foi só jogador de futebol, não foi só tricampeão mundial, não foi só isso, o cara foi o maior do mundo, acho justíssimo a homenagem a esse cidadão, porém presta atenção, de 2007 pra cá, com onda de Olimpíada, Pan-Americano, Copa do Mundo, irmão, que se construiu de estádio aí, pra fazer homenagem a esse cara, com o dinheiro que deveria ter construído o hospital, mas enfim, isso é um outro assunto, que se construiu de estádio aí, rapaz, mas São Paulo, por que que não botou o nome do cara, rapaz, agora quer vir aqui e trocar o nome do Maracanã, tá de brincadeira comigo, é sobre esse assunto que eu quero bater papo hoje, estádio jornalista, Mário Filho, e rapaz, deixou o violão ligado aqui, muito carioca aí, rapaz, que não sabe quem foi, que não tá ligado com a importância de levar o nome dele, ao invés de levar o nome do Pelé, do Edson Arantes, vou diminuir o cara não, o cara tirou muita onda aí, mas enfim, as pessoas precisam conhecer, todo mundo tá ligado, o jornalista Mário Filho tá lá na porta do Maracanã, escrito isso aí, mas alguém já se parou pra perguntar quem foi esse cidadão, já procurou pesquisar quem foi esse cidadão, pois então, então eu vou bater esse papo hoje com vocês, com um grande jornalista, fez muito pelo esporte, ele botou na rua o primeiro jornal exclusivo falando sobre esporte, sobre futebol, era o mundo dos esportes, primeiro exclusivamente esportivo, ele foi parceiro do Dr. Roberto Marinho, essa volta toda falando de futebol, tem que tá todo mundo estranho, que nem a minha praia falar de futebol, gosto muito de futebol, joguei muita bola, fui jogador, futsal, mas a onda aqui desse assunto atual é falar de lá de trás, falar do samba, pra quem não sabe, Mário Filho, ele foi irmão do Nelson Rodrigues, tá todo mundo ligado em Nelson Rodrigues como dramaturgo, como escritor, mas pouca gente ligada, porque ele foi compositor, foi cantor, foi dono de botiquinha, essa era a onda dele, tá todo mundo ligado em outra vertente, mas ele foi nesses aí. E Mário Filho, mais talvez do que um entusiasta do futebol, do esporte, ele foi um entusiasta do samba, da música, da cultura brasileira. Presta atenção, Mário Filho foi quem organizou o primeiro desfile das escolas de samba, como a gente conhece nesse perfil mais próximo do que a gente conhece hoje. tá vendo? Peguei todo mundo pelo pé, ninguém sabia dessa. Deixa eu dar uma curtida aqui, tem mais gente entrando aqui, ou legal. Então assim, ninguém tava ligado nessa. Ele, entusiasta do samba, organizou separado, chamou as escolas de abrivenções, botou um negócio ali, botou um palanque. Doutor Roberto Marinho já tava de olho nele, ó, há algum tempo. E como é que era esse concurso? De verdade não era um concurso, era uma organização pras agremiações que estavam perdidas, meio que sem saber o que fazer, sem espaço pra talícia, era cultura de negro. Negro no início do século passado, não tinha vez nesse país não. Já tá difícil de ter vez hoje, imagina, no início do século passado. Então o que que acontece? Ele organizou as escolas pra fazer um desfile. Ainda não era competição, era uma organização. Isso ali no início da década de 30. Pensa aí, que resistência era pra fazer um negócio desse? E ele falou, ah, botou o peito consigo. Doutor Roberto Marinho com o Loureiro lá, olhou ali aquele jornal, falou, porra, você vai me atrapalhar, esse cara tá com essa ideia que vai me atrapalhar. Vou chamar ele pra junto de mim. Leveu o Mário Filho pra trabalhar no Globo e deu uma repaginada naquela ideia dele ali, e lá, agora é o seguinte, desfile aqui na porta do Jornal Globo, aquele prédio bonitão que tem lá no centro. Falou, desfile agora vai ser aqui, vamos dar uma premiação lá. Enfim. Sagrou-se ali a primeira campeã. A maior escola de samba do planeta, estação primeira de manhã. Pois é. Ali o grande público no Rio de Janeiro foi conhecer um cidadão chamado Mestre Engenor de Oliveira, Cartola. Deixa eu olhar o bico aqui que eu vou continuar contando. Mestre Cartola. Nessa época, deixa eu te contar como é que funcionava o desfile das escolas. Era assim. A escola tinha três sambas pra desfilar. Não era samba de enredo. Ainda não tinha essa onda de ter um tema, discursar sobre aquele tema, fantasias. Não, era simplesmente carnaval, folia. Era brincar, se divertir. Então era assim. A escola desfilava com três sambas. Tinha um samba, antes da escola entrar, lá no início do desfile, pra todo mundo se animar, lá vir sambando, aquele samba que tava na boca do povo. Tinha um primeiro samba. Quando chegava ali em frente à cabine, lá na porta do Jornal Globo, onde ficava ali no palanque ali, doutor Roberto Marinho, aquela cúpula ali que tava julgando, que tava avaliando todo mundo. ali se cantava o segundo samba, que esse era o samba mais importante. Tinha que ser o samba mais bonito da escola. E no final, pra dispersão, pra todo mundo ir embora pra casa feliz, brincando, dançando, comemorando, tinha um terceiro samba. Então cantava-se três sambas antes, nessa época aí, quando começou a ideia do desfile. Não tinha enredo. Inclusive essa onda aí, é que deu origem a essa ideia de que hoje a escola pra desfilar tem um esquento ali na avenida, aquele samba famoso que anima todo mundo, que bota todo mundo de pé, arrepia todo mundo, pra escola entrar lá em cima, entrar tirando onda. Vem dessa época aí, essa onda. Esquenta. Era o samba antes de entrar. Era o começo antes do começo. E preste atenção. Vou contar pra vocês como é que era esse samba do Cartola. O principal, é claro, o samba que sagrou a estação primeira de Mangueira, campeã daquele carnaval em 32. Imagina se a gente pode cantar um samba desse hoje na avenida. Se cantar um negócio do jeito que era o samba lá atrás, hoje a gente é apedrejado. Mas enfim, isso é outra história, história pro outro dia. A gente pode cantar um samba. A gente pode cantar um samba. A gente pode cantar um samba que falava assim. A gente pode cantar um samba. 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 Tá todo mundo ligado, né? A gente pode cantar um samba, tá? A gente pode cantar um samba. A gente pode cantar um samba. A gente pode cantar um samba. Estação primeira de Mangueira. Foi ali no final da década de 20, 27, 28, 29. Era aquela época ali que estava chegando o samba novo na cidade. E eles vieram daquela ideia ali de bloco de sujo. Olha lá. Pabllo Santana. Meu parceiro professor aqui do Coletivo Cultural Samba Tereza. Garoto de um conteúdo incrível. Meu parceiro, meu irmãozinho. Tá lá comentando. Hoje é tudo corredir. Pois é. Meu parceiro Miller. Tá aí na área também. Aluno da escola. Tá sumido. Deixa ele. Eu vou buscar ele em casa. Vou pegar ele pelos cabelos. Tem que vir conhecer. O Coletivo Cultural agora tá aqui no Norte Shopping, irmão. Torre do Norte Shopping 5.200. É. Coração da Zona Norte. Agora tá sim. Miller tem que tirar um dia pra vir aqui. Procura a gente lá nas redes. Dá um confere nos vídeos que a gente tá gravando aí. Vem pra cá junto com a gente. Quem mais tá chegando ali? Ih! Meu parceiro Rafa. Ah, Rafael. Ih, rapaz. Hoje ficou enrolado. Era dia de aula do Rafael aqui. Mas eu tava com essas ideias aqui desse bate-papo na cabeça. Edu, meu parceiro. Edu Campos. Edu é professor aqui da escola também. É o cara que dá aula pro Rafael. A gente divide o Rafael. Um dia aula comigo. Um dia aula com o Edu. Hoje eu dei mole. Mas ele é meu parceiro, ele tá ligado. Ouvir essas histórias daqui vai ser bem bacana pra ele. Vai ser uma aula. Todo mundo aí na área. E olha lá. Miller tá no trabalho hoje. Salva de palma pra esse aí. Esse aí guerreiro tá na linha de frente lá no combate da corrida. Eu entendo porque tá sem tempo de estar aqui. Eu tô ligado. Brinquei mais cedo, mas eu tô ligado. Então nessa onda aí, voltando ao que eu tava falando. É isso aí lá. Pabllo Santana falando lá. Tinha tempo pra gente passar na avenida. Ó. Desfilando. Era a samba de verdade. Tinha esse comércio de hoje. Enfim. Então a Estação Primeira de Mangueira nessa época aí. Final da década de 20 lá. Início do século passado. A onda deles. Vem ali daqueles caras ali. Do bloco dos aranheiros. Ó o nome do bloco dos caras, irmão. Os aranheiros. Era isso aí. Rapaziada ali da Mangueira. Só tinha tempo brabo. Arnegão Capoeira. Os caras grandão. E nessa época era assim. A anterior à escola de samba. Eram os blocos na rua. As agremiações. Tinha as agremiações ali. Que era dos mais abastados ali. Que desfilava ali Rio Branco. Tinha ali aquele curso. Os carros passando, desfilando. As mulheres bonitas da sociedade em cima dos carros. Sério. É o maior comércio. O negócio era o bloco do sujo, meu irmão. A Praça Onze. Todo mundo desfilando ali. A malandragem do Estácio. Do São Carlos. Do Mangueira. Aquilo ali que pegava fogo. Aquela rapaziada da Providência. Morro da Conceição. Morro do Pinto. Ali que tinha os valentes. E era assim o negócio dos blocos. Vinha um bloco do sujo. Pô. Aquela bagunça. Cada um com a roupa velha lá. Zoando. Tocando. Cantando. E nessa época, anterior às escolas de samba, quem carregava o estandarte da escola, o pavilhão da escola, que não era bandeira como é hoje em dia, era um pavilhão mais curtinho, alto do mastro. Não tinha mulheres. Fala pra mim. Se mulher na década de 20 ia estar no meio da rua, no meio desses caras cheios de cana, capoeira, brigão, navalha na mão. Porra, não tinha como, né, irmão? O negócio era... Desculpa pelo palavrão. É... Não tinha como, né? O negócio era... Era outra história. Qual o samba mais bonito do cacique, na minha opinião? Ah, cacique, mangueira. Esse cara me conhece de verdade. Quem é esse cidadão? Pablo Santana. Esse, tira onda. Esse me conhece. Tá me acompanhando aí, pelo menos, há uns 10 anos aí. Peguei esse garoto moleque aí na rua aí e caiu dentro daquela de todas as mentiras que eu contei pra ele e tá aí comigo até hoje. Então eu vou falar rapidinho. Tá todo mundo ligado nas minhas paixões, que é a mangueira, estação primeira de mangueira e o cacique de Ramsdor. Olha, tem muito samba bonito lá no cacique, rapaz. Mas tem dois que, pra escolher um é difícil, tem dois que são sensacionais. Um é o hino do cacique que a gente já tá ligado, né? Que é aquele que fala assim, ó. Sim, é o cacique de ramos Planta de todos os ramos Canta os passarinhos nas manhãs Lá, do sangue da bandeira Até as tarmanineiras São da poesia guardiã Lá, do sangue da bandeira São da poesia guardiã É o cacique pra uns, é a chassa, pra outros é a religião Se eu estou longe, o tempo não passa Saudade e abraço no meu coração Quando ele vai para as ruas, a vida flutuou Sou do som real É o pão do tinho do cacique Chupindo cujo alegria O seu carnaval É, cacique de ramos Sim, é o cacique de ramos Sim, é o cacique de ramos Sim Olá, rapaz São Luiz Carlos da Vila, rapaz Isso não é qualquer um doio Isso é um hino lá do cacique de ramos Falo de mangueira, falo de cacique de ramos Parece brincadeira Mas depois eu vou contar essa história com calma Ó Meu parceiro, Edu Campos, está aí na área Violonista de um naipe incrível Achei esse garoto aí no meio da rua Garrei nas pernas dele Amarrei o pé dele aqui na minha mesa Tá preso, esse não vai mais embora Edu Campos agora É o professor responsável aqui Pelo harmonio do coletivo Tá dando aula aqui de violão de 6, de 7 Contrabaixo, guitarra Aula de teoria musical, harmonia funcional O cara sensacional De um conteúdo incrível Meu parceiro Aqui, já tá aqui me olhando também Coitado dele, Edu Tá cansado de ouvir minhas mentiras aí Mas tá aí, atrás de mim Vamos que vamos, Edu Tira a onda Edu, Pablo, Madeira, os caras tudo aí Então o que que acontece Eu não sei o que eu gosto muito lá no cacique É isso aí, né, cara Doce Refúgio Luiz Carlos da Vila Aí quando eu falo de mangueira Quando eu falo de cacique Pasme, tem gente que vai achar estranho Vê logo a cabeça Meu amigo Noca da Portela Pois é O que que tem a ver Portela, mangueira, oi Hein, cacique de ramos Essa história vai ficar pra um outro dia Mas eu vou contar dessas também Das histórias que o Noca Me contou Meu amigo Neto dele, Diogão Meu parceiro, meu irmão Também é professor aqui da escola Professor de canto Daqui a pouco ele tá de volta aí Deixa essa onda passar Então eu lembro de Noca da Portela As paixões que nos unem Estação primeira de mangueira Cacique de ramos O índio da Leopoldino É isso aí Noca, pra quem não sabe Além de toda a obra dele Dentro da Portela E os sambos Que os discos de carreira Que ele lançou Ele também foi um grande compositor Dos sambas De bloco Os blocos de carnavalesco Pô, só dava noca da Portela, irmão Só dava noca da Portela E no cacique não podia ser diferente Outro hino do cacique Que é do São Noca Agora ele adotou Doutor Noris Causa Doutor Osvaldo Pereira Muito me honra Ser discípulo dele Noca da Portela Fez assim quando chegou lá no cacique Olha, meu amor Esquece a dor Da vida Deixa o de sabor Cacique ano Nada me dá Nesse ano Eu não vou marcar Vou beirar Vou cacique ano Só vou parar Na quarta-feira Só vou parar Na quarta-feira A onda do cacique Eu vou O de cacique ano Eu sou A onda do cacique Eu vou O de cacique ano Eu sou Doutor Osvaldo Pereira Noca da Portela Cacique ano Que nem eu Mas eu vou contar Essas histórias aí Escreveu uma obra Incrível Lívia 89 anos Ano que vem Está completando Nesse ano Nesse ano Completa 90 Aniversário dele Lá no finalzinho Foi ano que vem Porque é o finalzinho do ano Lá em dezembro E fez muita coisa bacana A gente não está andando Em bloco carnavalês Que não podia ser diferente Lá no cacique de hamster Pô rapaz O telefone aqui Está numa posição Mudei de plataforma Fiquei meio esquisito aqui Mas eu estou tentando Ler todo mundo ali Ih Edu Furão Como é que é esse negócio Porra Ih rapaz Daqui a pouco Vai sair Cascudo aí Vai sair Pernada Não quero nem saber Vou ficar de fora Edu está sorrindo Aí é mole Quero ver lá em Campo Grande Dar Cascudo no cara É longe pra cacete É pra dar Cascudo no Edu Não é mole não Tem que esperar ele vir aqui Quando que eu conheci o Noca Está ali Pô Miller Beleza Vai voltar pro trampo É isso aí Alguém tem que trabalhar né filho Pra gente poder cantar samba aqui Alguém tem que trabalhar Muito me honra Muito orgulho De ser amigo desse cidadão aí Do Miller Está aí na linha de frente No combate da Covid Irmão vai lá Vai lá que tu é meu herói Obrigado mais uma vez Quando tiver um tempo Vem pra cá Conhecer o nosso espaço novo Um beijo pra tu irmão Te amo Vamos lá Quando que eu conheci o Noca Noca da Portela Ih rapaz Vou te contar Contar por aí A história de hoje Era um outro negócio Queria falar da estação Brimeira Queria falar lá de trás O início das coisas Lá de desfile Mas a voz do povo A voz do povo é a voz de Deus Pablo perguntou Não tem jeito Eu tenho que responder Senão quando eu chegar aqui Semana que vem Ele me dá logo uma banda Quando é que eu conheci o Noca da Portela Tem uma história bacana pra contar Eu moleque Seis anos de idade Sete anos de idade O Noca Só pra registro O Noca tá ali No engenho de dentro Ele mora ali É meu vizinho Vou falar o endereço Porque quem sabe Quem é sabe E tá ligado Onde é que o cara tá Então ele mora ali No engenho de dentro Já 44 anos Vai completar Na minha idade Quando eu nasci O Noca se mudou Pro engenho de dentro Tomou conta dali Pra tu ver Antiguidade é posto Eu moleque Seis anos Sete anos de idade Ali no engenhão Onde hoje é o estádio Aquele quarteirão inteiro Aquele complexo inteiro ali Era a oficina da rede ferroviária Estranho que tava variado Saia do ramal Pegava ali Rua das oficinas Saia lá dentro Pra oficina Pra fazer conserto ali Reparo E ali dentro O engenho não tá lá Por um acaso Campo do Botafogo Ali sempre foi Campo do Botafogo Tinha oficina ferroviária E tinha um campo ali Campo bonito Onde jogava Os juniores E as divisões de base Do Botafogo Treinava ali Jogava ali Todo sábado Domingo Uma semana Sábado Uma semana Domingo De manhã Tinha um futebol lá E eu moleque Gostava de futebol A gente tava com a Cisera na cabeça Com meu pai Futebol Samba E meu pai E meu pai Me levava pra lá Rapaz Todo domingo De manhã Porque ali Era o único campo Já tava acabando Essa onda de campo No subúrbio Hoje é só quadra Subúrbio é futsal Não tem um campo Não tem espaço Mais o prédio Invadiu Tomou tudo Quanto é lugar Os condomínios E já tava começando Essa época Então ali Era um dos poucos Campos que ainda tinha Meu pai me levava pra lá Pra eu aprender A andar de chuteira Veja só Calçava uma chuteira No meu pé E ia pra lá Pro gramado Antes de começar o jogo Saia de 8 9 horas da manhã E brincava Depois que o jogo Terminava Começava o jogo Era o jogo A gente assistia ali Todo domingo de manhã Era a nossa brincadeira Era o nosso passeio Pô, saudade Dessa época Quem mais Tá chegando aí Ih, meu parceiro O Robson Tá na área também Seja bem-vindo Irmão Rafael Bezerra Ih, esse Tira muito a banda Toda viada Visita ele lá Há dois anos atrás Eu tomei conta Lá daquela rede Do Viziando E levei Botei minha roda O samba lá E tudo que é loja Ali no Merna Galdino Pimentel Levamos lá pra Barra da Tijuca Lá no Legário Maciel Levamos pro Madureira Shopping Acho que é da Vila da Pé Ainda nem tava ali Na Bras de Pino Ainda nem tinha essa loja Rodamos tudo que é loja Barra Square Recreio E fizemos uma onda legal Uma campanha bacana lá Com samba de verdade E Passou um tempo Depois foi uma parceira Aí Rafael Bezerra Tomou conta lá Lá na Bras de Pino Estou devendo essa visita Ele Irmão Sucesso pra ti Anota esse nome aí Gente Rafael Bezerra Esse tirão E Meu parceiro Pedrinho Pedro Ritmista Ô rapaz Cadê você Eu tô com saudade Amanhã eu vou te ligar Ó Tá certo Época de prova Estudar mesmo Mas presta atenção Se tu não vier Eu vou em casa Te buscar pelas orelhas Essa semana A gente vai repor Essa aula aí Tô de olho no você Dá um beijão Na mãe e no pai Beleza Pedrão Aí A base vem forte Esse moleque é futuro Futuro Presta atenção No que eu tô te falando Tá lá na alegria Da Zona Sul Naquela bateria lá Tá ele tava aí Na bateria do Botafogo Aí ó Primeiro repique Tirando onda Comandando aquela porra toda Ô desculpe gente Eu não posso falar palavrão aqui Comandando aquela onda toda lá Pedro meu parceiro Quem puder Dá um confere aí ó Clica lá no perfil dele Vai ver o moleque Com o instrumento na mão Esse tira a mão onda Léo Tardelli Também tá aí Um monte de gente boa Perdi até o que eu tava falando Noca da Portela Aí a gente ficava ali Pá Até o jogo Terminava por volta de 11 horas 11 e meia Aí A gente saia dali Dava a volta No complexo do Engião Porque tinha um museu do trem ali Passava em frente A casa do Noca Aí meu pai falava assim pra mim Aí Tá vendo ali ó Aquele terraço ali ó Ali é que é a casa de Noca É ali que o couro come E ninguém vê Quando tu ficar maiorzinho Fica rapazinho Tu vai vir aí Comer uma rabada Uma feijoada Eu falava Pô Que negócio é esse Casa de Noca O couro come Ninguém vê Sei lá Aqui é a Noca Mas fiquei com essa ideia Na cabeça ali ó Desde essa época Noca da Portela Aqui é a Noca Casa de Noca Vida da volta né Fui passando Fui passando Fui vivendo uma história Com música Aprendendo Estudando Virei músico profissional Fui pra rua Tocar Minhas andanças aí Pelo mundo afora Com meu pedaço de pau Aqui no barro do braço Conheci um cidadão Com mais de dois metros De altura Aí Pegou um grandão Cheguei na roda de samba Pra dar um beijo Pro meu padrinho aí Negão da boa lição Este não anda hein Meu padrinho Vou falar dele já já hein Meu padrinho Fui lá pra rua Cheguei na roda de samba Negão da boa lição né Lá eu sou o cara Muito me honra Fazer parte dessa família aí Família do Negão da boa lição Roda de samba Negão da boa lição Cheguei lá Com meu cabelo com o barro do braço Cheguei tarde Sabe por que é O cara Tá bem na fita né Tá bem na fita Cheguei mais tarde Atrasado Mas quando eu cheguei lá Estão criando Sentado lá na minha cadeira Acabou com o meu microfone Pô com o cabelo Com a mão Falei Acabou Vou dar uma pernada Nesse cara agora Vou dar uma banda Na perna da cadeira Esse negócio vai cair no chão Não vai levantar mais Tu quer ver Coelho Negão Que bagulho é esse aí Com o cara Você tá no meu Peraí Pô Pô não Posso me encher Lá pra cá Moleque bom Moleque bom de onda Frequei esse negócio aí Quero ver qual é A única coisa Que ele ganhou de mim Que era mais feio que eu Ah não é só nessa hora Já fechei a cara lá Daqui a pouco Cheguei na roda Rapaz Meu irmão olhou pra mim Pô rapaz Senta aí Toco um cavaquinho aqui Canta aqui no microfone Esse microfone tá bacana Pô o cara De uma gentileza incrível Cara Eu fiquei com vergonha De ter pensado aquilo tudo dele Sentei do lado dele E o pior é o seguinte Cara Quando bota a mão no cavaquinho Quando bota a boca no microfone Irmão Eu fico até com vergonha De dizer que sou cantor Diogão Pereira Chegou lá Tocou Mas com a maior generosidade Fala Senta aí Paulão Toca aí Vamos fazer um negócio Porra Minha madrinha Tia Gessi Chegou Pô gente É muita gente É um atrás do outro Eu não consigo falar Daqui a pouco Eu vou contar a história de lá É pagode da Tia Gessi Gente Acho que só terça e quinta Esse bate-papo Vai ficar pequeno Tem muita história pra contar Aí conheci Negão Diogão Pereira Conheci ele ali Nos abraçamos Virei amigo O cara de uma gentileza De uma educação incrível Me levou pra dentro da casa dele Ali fui conhecer Noca da Portela Rapaz Viver aquele mundo ali Aquela gente toda ali Porra Coisa de outro mundo Ih rapaz Do DJ Gás na área Meu parceiro Aloysio Todo mundo aí Aí conheci o cara Comecei a frequentar Casas do Noca Virei amigo Daquela família Rapaz E muito me honra Muito me honra Sensacional Ter conhecido Aquelas pessoas ali Minha madrinha Tia Gessi Tá na área Presta atenção gente Essa onda vai passar E dia de domingo É o seguinte Vocês tem que estar ligado Porque dia de domingo Todos os caminhos Te levam A rua São Gabriel Número 42 Pagode da tia Gessi É Minha madrinha Tá lá Uma pá de tempo Levantando a bandeira Do samba Sozinha lá Bota a ordem Naquela bagaça Meu irmão Quatro décadas aí Fazendo samba Fazendo cultura Rapaz Levantando a bandeira Do samba Essa tira onda Benção madrinha Muito obrigado Pela presença aí Lá é a minha casa Lá é o quintal Da minha casa Eu chego lá Fica igual Pinto no lixo Uma história bacana De eu contar também Quando eu chego lá No quintal da Gessi Eu já chego assim Lá é um dos poucos lugares Ainda no Rio de Janeiro Onde a gente pode cantar Partido alto Onde eu ouvi samba De verdade Onde tem verdade É ali Então quando eu chego lá Irmão Tá só assim Eu moro no pé Felicidade Minha filosofia Cantar os meus versos Com simplicidade É problema que o morro Também tem direito A felicidade Eu sou barro Eu sou chão Eu sou pô Eu sou poeira Sou filho desse povão Eu sou da raça brasileira Eu sou da raça brasileira Tia Gessi Benção, madrinha Peça merece salva de palma História bacana Pra cortar de lá Primeiro samba Que eu fui na minha vida Eu tinha 12 pra 13 anos de idade Eu podia sair de noite Treinar o dia Caroto novo, moleque Minha mãe cheia de preocupação Na cabeça Aí eu falei Pô, vou dar um balão Na minha mãe Vem casa pra poder Conhecer essa parada Porque não se falava De outra coisa, irmão Era pagode da Tia Gessi Era casa lotada, irmão Casa lotada Todo domingo Eu queria saber Como é que era aquele negócio Onde é que canta samba aí E Inventou uma história Ali em casa Falei Pô, mas vou uma feijoada ali Uma rodinha de samba ali No sargento de cascadura Porque era de dia Era almoço, feijoada Vou ali rapidinho Daqui a pouco Tô de volta Que nada Fui lá pra sair cedo Mas a ideia Era mais tarde Quando acabasse a feijoada Eu me mandar pro caixão Roção Lebreu Número 42 Pagode da Tia Gessi Tava decidido Que naquele dia Eu ia botar o pé Naquele lugar E que eu ia Ouvir samba lá Fui embora Tomei um chá de espera Lá no sargento de cascadura Até da hora Me mandei pra lá 678 Merguila Valqueiro Nem sei se existe mais Esse negócio Essa linha de ônibus aí Saltei lá Rua Caxali Vão entrar lá É ali Irmão Eu nunca tinha visto Um negócio daquele Na minha vida Eu pra passar da porta Chegar lá Até o fundo do quintal Onde tinha roda de samba Irmão Eu levei Falei 5, 10 minutos De tanta gente Chegar lá dentro E o negócio pegando fogo Não acabou danado E o samba comendo Eu fiquei encantado Com aquele negócio Fiquei encantado Ali Nessa época Tinha uma roda ali no meio Ficava duas, três fileiras De um músico Em volta da roda Esperando vez pra tocar Sabe quando Que eu ia botar a mão Num instrumento ali Porra Ó Amargar Entrando na fila Irmão Pega a senha Final da fila Tá virando a esquina Mas eu fui pra lá Assim mesmo Que nem saber Quando eu cheguei lá Encontrei meu vizinho Alexandre de Pilares Alexandre De Pilares Ele deu um ano depois Alexandre de Pilares Quando eu cheguei O cara já tava Ih E pode crer que já tava Meu irmão Aquilo lá pegava fogo Eu fiquei encantado Com aquilo Falei Porra Um dia eu quero ser Um cara desse Um dia eu quero ser Igual eles ali É uma história bacana De eu contar Rapaz Porque É Passei esse período Lá frequentando Olhando Torcendo pra um dia Poder chegar mais perto Daquele samba Pedir um tom Cantar um samba Amarguei vários anos Ali Mas era Porque só tinha Nem um bamba Só tinha nem um bamba Uma fila enorme E eu fui frequentando Frequentando E depois tive vez Pude sentar um pouquinho Na mesa Pude brincar Batei uma palma Já na primeira fila Depois sentei lá Pra tocar um negócio E durante algum tempo Fui evoluindo Fui andando pra frente Conquistando espaço Tia me convidou Paulão Darcy tá falando de você aí Porra Sabe o canta samba Eu tocava aqui Quero ver se tu canta samba Mesmo Canta um negócio aí Tem um domingo aí Que tinha um almoço Todo domingo Era o samba à noite E começou a fazer Um almoço O primeiro domingo Do mês Diga-se de passagem Pô Encheu meu Murchinho Muitas vezes Que era almoço lá Benção Madrinha Muitos anos de vida Muito sucesso Que a senhora esteja aí Por muitos e muitos anos Levantando a bandeira do samba Que essa porta esteja aberta Ou durante muitos anos Se depender de mim Eu vou estar sempre lá A qualquer lugar do mundo Que eu puser o pé Eu vou pôr o pé E eu vou falar Rua São Gabriel Número 42 É lá que se faz samba de verdade Pagode da tia GC É isso Chega lá Mulete Com 12, 13 anos de idade Hoje Eu passo pelaquela porta lá Mais de 30 anos depois Ó Levo meu moleque Em barro do braço Ó Vai eu e Pimpim Meu filho Lourenço A gente vai falar O moleque fica igual Pinto Luiz Brinca, samba Mexe tudo Deixa todo mundo maluco O músico fica louco Todo mundo esconde o instrumento Porque o moleque não é mole Nessa época era isso aí Zé Meningite Meu parceiro Zé Meningite Todo mundo tá ligado A música do Xande Que ele fez lá Na época da revelação Como é que era? Ele lembra bem Como é que era essa onda Como é que era? Zé Meningite Aquele bronquite Lectospirose Tampussara Catapora Cachuba Barulho E gastrite Teta Nepatite Bramarela E conjuntivite Terranho Cerebral O que é luxo O seu limite Paringite Doença de Chagas E labirintite Ó meu Deus Igual Zé Meningite Eu nunca vi Meu Deus Igual Zé Meningite Eu nunca vi Pegar tanta doença brava Sobreviver e resistir Ele está na etifo Doença do pulmão Portado do amarigno Lançamento E a pressão Pegou o vírus No mundo Numa transa de amor Que ele contou Ele errou em cirrose Até a própria morte Se amedrontou Olha que se da morte Tem medo do cara É porque o cara Transmite o favor Para nada mais bravo Que a própria morte Se é inteligente É o temor Se a morte tem medo do cara Porque é o cara Que transmite o favor Mas nada mais bravo Que a própria morte Zé Meningite É o terror É mais ou menos isso Eu não lembro bem não Mas era isso aí Uma homenagem Para o Zé Meningite Estava lá E essa rapaziada Todo time Magal Meu parceiro Magal Do cavaco Chegava com o cavaco Bonito E barra do braço Tirava a maior onda Como é que é? A Pabllo Santana Vamos lá Como foi seu início Na música? Harmonicamente Como cantou Ih rapaz Essa história é a seguinte Eu comecei a samba Com quem é moleque 6, 7 anos de idade Minha mãe gostava muito De samba Meu pai também Mas todo mundo gostava Por ouvir Não tinha músico na família Meu pai era o dono da bola Meu pai tinha todos os instrumentos Andava com tudo Embarra do braço Palmeiro Calaquinho Bagação toda Tamborinho Mas não tocou um Meu pai faleceu Deixou gente Com 74 anos de idade Não tocava um instrumento Só sabia cantar Três samba E eu ia atrás dele Pra tudo em qualquer lugar Vamos comigo Vamos embora pai Vem comigo Vamos comigo Então meu pai me ensinou a cantar Só sabia cantar três samba Era Quem é o Laulino Laulino subiu o morro gritando Não acabou A praça onze Não acabou Era esse aí E tinha um outro Do 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 pavão Como é que era O pavão misterioso Que evangelista Mandou construir Com seu talento Conquistou A filha do conde Seu amor Quem é que não se lembra Do conto do boi mandingueiro Quem amassasse o boi Tinha um prêmio em dinheiro Também casava com a filha Do fazendeiro É boiada É mangingueiro Gente É maquiagem Era um negócio desse aí Pô Essa era uma onda Mas meu pai sabia Cantar se estressando Irmão E Marcinho do pandeiro Tá aí na área Então o que que acontece Aí Eu aprendi com a gestão Com meu pai Eu pegava um tanquinho Uma latinha Que minha mãe tinha lá Fazia de tamborim De pandeiro Ao mesmo tempo Aí essa época Aí com sete anos de idade Meu pai comprou Compou um pandeiro Para mim um pandeiro Um golpe Já tinha Bonitão Boa Com mais de pé Lá em volta Forrando ali A madeira Pô O pandeiro sensacional Aquela pele leitosa O pandeiro antigamente era assim Não tinha essa decoração toda Que tem hoje não Aí chamou lá Lá onde a gente morava Lá em Pilares Miguelzinho 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 Pandeirista Então Tapa aí pro moleque Aí pro moleque ver E cireré E fui fazendo Meu primeiro instrumento Foi esse aí Tamborim pandeiro Depois é que muito depois Já com Muito depois Um pouco depois Lá com 11 12 anos É Apesar de gostar muito de samba Eu também ouvi outras paradas Colégio tá Rapaziadinha Menininha ali Querendo tocar um violão Falei Porra rapaz Querendo tocar violão Meu pai Vamos lá Vamos tocar violão Vamos tocar Vamos tocar Meu pai comprou um violão Pra mim Enfiou um violão Embarca do braço Vamos tirar onda de violão Vamos pra onde? Bandolinha de ouro Marechal Floriano Dela lá Meu pai me levou Pra ir pra estudar lá Vamos comprar um violão Vamos estudar Vamos que vamos Cheguei lá Pra ter aula Mas era uma outra época Eu tava atrás De legião urbana De rock e roll E de Paralamas do Sucesso Titãs Engenheiros do Havaí Aí era um outro negócio Mas meu pai foi Pra um guardão Me levou pra lá Bandolinha de ouro Cheguei lá Vai ter aula com coroa Ai, senta aí Olha a postura Bota aqui Olha aqui Perda no alto Olha Tira esse polegado aí Tá vendo aqui? Tira esse polegado aí Aqui pra trás Olha a postura Faz aqui Agora é assim Não, joga essa paleta no lixo É esse aqui Eu falei Porra Só pra o governo de vocês Saber quem era esse cidadão Quando eu cheguei no bandolinho de ouro Quem dava aula de violão Era esse orundino Dino Sete Cordas Olha que oportunidade Eu perdi Que porta que eu fechei Chega meu pai Falei assim Porra Esse velho aí é chata Pampa Porra E negócio de postura Porra Eu não vim aqui pra ser modelo não Quero tocar chacundu Aqui no meu violão Rock and roll Mané Porra Esse coroa não sabe nada Não sabe nem quem é Léo João Romano Foi isso Infelizmente Pra minha ignorância O meu primeiro contato Com o senhor Dino Sete Cordas Foi assim que começou Ou não começou Passei um mês lá Resolvi dar uma corrida Vamos embora Vamos dar uma volta aí Aqui não vai dar certo não Eu fui rodando Comprando revestinha No banco de jornal Tinha essa parada de internet Cifra Clube lá E tudo pronto ali Imprimido Não tinha nem computador Não sabiam o que era computador Era banca de jornal Comprar revestinha Ralar Essa época Não tomou Nem jogava Não andaram aí Pô Esses caras não são mole Aí fomos assim Fui fazendo Catando um negócio Aí achei que sabia tudo Garoto com 12, 13 anos Acho que sabe tudo da vida Isso é igual em qualquer época Depois que fez 12 anos 13 anos Deu um beijo na boca Arrumou uma namoradinha Acha que É o rei da cocada preta Que já viveu a vida inteira Quer dar conselho Por mais velho Garotada com 12, 13 É assim Hoje em dia Até com 8 O negro está fazendo isso Ih Dudu Dudu Aí na área Beleza irmão Beleza Obrigado aí pela visita Irmão Aí era isso Comecei a pegar Aquele violãozinho Lá Perdi o meu tempo Com aquele negócio Achando que tocar violão Era tocar 3 acordes Enfim Foi um nome Aos poucos As coisas ficaram acontecendo Na marra Na prática Na madrugada No meio da rua Depois comprei um cavaquinho Fiz a mesma coisa Traz acorde Acorde maior Acorde menor E acorde com sétimo Sai por aí Do meu cavaquinho Bar do braço Comprei cavaquinho Numa terça-feira De uma semana No domingo Eu estava com o chão Marcado Irmão Vambora Cantando lá Porque é Bíblia do cavaquinho Bíblia do cavaquinho Acho que não é isso Sem o que te esperar Fazer uma pequena flor Que terá muito amor Que terá muito amor Não me dera Era um negócio desse aí Aí você aí Contando isso aí Preciso te contar O que aconteceu Toda roda de sombra Que eu chegava E eu ia Porra A bala chegou Tá em intervalo aí Vambora Vambora Ruim o moço aí Por falta de conhecimento É por isso que eu falo Pra todo mundo Essa garotada Que tá aí vendo agora A importância De a gente buscar É conhecimento Especialização É por isso que hoje Eu tenho essa porta aberta Coletivo Cultural Samba Tereza Passar a cultura adiante Passar ensinamento Aprender a história Do samba Fundamento Pegar o instrumento Botar embaixo do braço Mas saber o que tá fazendo Chegar aí Aprender a história Do instrumento Sentar junto com o Pablo Santana aí Fazer uma aula de percussão Pegar as ideias aí De harmona aí Do Edu com a gente Sentar aí comigo Vim aprender Cantar direitinho Com o Diogão Tem que estar aqui Coletivo Cultural Samba Tereza Aqui o negócio É de verdade Tem que vir pra cá Esse foi o tempo Que eu perdi Rodando aí A noite Fazendo o que eu achava Que era Aprendendo Com os caras Na noite Aprendendo com quem Não sabia O que tava ensinando Complicado Tava ouvindo histórias De quem não sabia O que tava falando Passou um tempo assim Perdi um tempo grande E é por isso Que hoje eu boto Na cabeça da molecada Propagando o dia inteiro Quer tocar Quer cantar Quer fazer samba Tem que estudar Tem que aprender Tem que vir pra cá Deixa eu ver aqui Pra escrever um montão De coisa ali Eu tenho que chegar Pertinho pra olhar Deixa eu ver aqui Eu vou ser O próximo cavaquinista Deixa eu voltar Um pouquinho aqui Ih Meu filho aqui Três acordes Eu já sei Fundo de quintal Que me espera Eu vou ser o próximo Cavaquinista de lá Ô rapaz Paulinho tá aí Meu moleque aí Cara aí É Cabeça dura Bessa Levou um tempo Pra comprar essa ideia Do samba Que tem que estudar Que vamos fazer Porra Mas agora O moleque tá tirando onda Aí Corre o negócio Tudo embaixo do dedo Daqui a pouco Eu me aposento Daqui a pouco Eu me aposento Eu tô com isso aqui Embaixo do graça Só de onda Porque se eu quiser A gente pra tocar Eu chamo ele Bota ele pra tocar Que tira onda Pablo Santana Tá ali Também Como é que é É isso aí O cara dos três acordes Tudo mentira Já tá sabendo tudo Já tá sabendo os caminhos Todos Tá tirando onda E olha que nem a praia dele Far de onda Far de onda Só porque tá ali Do meu lado Tá ouvindo Ele não é surdo Vai aprendendo Mas a onda dele é outra Tá ali Quem quiser dar um confere Vê ali PLBXD Porra Nem sabia que esse cara Que é o meu filho Tem que até olhar A identidade lá de novo PLBXD Mas é o Paulinho Mas é o Paulinho mesmo É que lá tem outro Codinome Porque o Paulinho é rapper Ele em si Então tá aí nessa Lança da batalha Da batalha cultural E do improviso Da rima Moleque que tira onda Precisa ter uma velocidade De raciocínio É incrível É aquela mesma onda Do Partido Alto Só que a velocidade Dos caras É aqui Na hora Vai e faz Enfim Outra parada Mas vindo de uma Mesma ideia E qual que eu gosto mais? Cavaco, violão Banjo Ah, tem um bandolim também Meu brinquedo novo Agora é um bandolim Centro Cultural Nauca da Portela Foi um espaço Que a gente teve Cria aqui Do coletivo cultural São Matereza Era ali no engenho de dentro E lá eu conheci Um cidadão Bira do Banjo Da Portela Cidadão esquisitão Canhoto Com um cavaco Que ele meio toca Afinado Só relami Porra, Paulão Tá de bobeira Tocar aqui Só relami Ô, Bira Legal Bacana Passa amanhã Depois eu vejo Sair contigo Agora eu tô Aqui Ressol se ré Não Só relami Ressol se ré Só relami Insistiu tanto Encheu a minha cabeça Como ele viu Que eu não ia Aí fez o seguinte Tocou lá em casa Um dia desses Falou assim Paulão Friu a Bira Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem Falei Porra, cavaco bonito Bira Porra, legal Cavaco novo Não, Paulo Esse cavaco aqui é teu Eu trouxe ele pra você Agora dá o seguinte Tu tá proibido De tirar a afinação Desse cavaco De trocar essas cordas Isso aqui é cavaco bandola Paulão Tem que tocar essa bagaça Cara que é malandro Tem que tocar Pelo amor de Deus Eu já achei de poucos cabelos Brancos na cabeça Você deve me arrumar mais ideia Uma altura dessa da vida Primeiro Que cavaco bandola Você vê que bagaça é essa Não, vai ter que aprender Eu falei Tá, Bira Deixa esse cavaco aí Enfim Botei o cavaco lá Aí falei Pô, Bira Meu parceiro Bira Um beijo pra ti Te amo Bira Bira já tá beirando 70 lá Esse ano aí que passou Teve os problemas de saúde Ficou devagarzinho Mas graças a Deus Papai do céu Nas nossas orações Nós pedimos de um montão Bira tá aí firme Forte de novo Tá me devendo A visita aqui no coletivo Vou aí te buscar Pelas orelhas Presta atenção Bira me deu aquele cavaco Bandola Eu comecei a fazer um Fazer uma notinha daqui Uma notinha dali Fazer um sonzinho Bebida aquela cachaça Falei cachaça Deixa eu dar um Tapa aqui Bebida aquela cachaça Eu não tinha mais saber De outra vida, né, irmão? Quem mais tá ali? Ô, Cíntia Legal Tudo que eu sou Meu parceiro Eduardo Lá é a minha dos reis Esse tá fugindo também Pandemia espantou ele Irmão Beijo pra você Pra toda a tua família Espero que teu pai Esteja bem Esteja recuperado Esteja de pé novamente E é assim que essa onda passar, irmão Tô te esperando Pra fazer um som comigo aqui Pra vir conhecer o espaço novo Eduardo É aluno do coletivo É a nossa família Faz parte Quem quiser saber quem é Dudu Pessoa É só correr lá Nas redes Correr lá no YouTube No nosso canal Póta lá Paulo Magalhães Que tem uns vídeos de lá Dessa época Do Santo Cultural Noca da Portela Sardinha Samba Live Aquele garotão que tá lá No pandeiro É esse meu parceiro Eduardo Pessoa Tá tocando um pandeiro Lá com a gente Moleque De um coração incrível Que saudade Que eu tenho de você Não me abandona não Vem pra cá Volta pra cá Deixa eu ver Tá passando Eu falo muito Passa muita mensagem aqui Olha lá Porra Generosidade tua Mar bravo nada Seu Bira Saudade né Porra Bira Pessoa incrível Toca um bandolinho aí Porra O bandolinho tá lá longe Grande Bira Graças a Deus Tudo bem Todo mundo aí na área Tá ali Eu vou levantar um pouquinho Uma ausência Um minutinho Eu só pegaria Pabllo pediu né Irmão Pabllo é o seguinte Eu só faço propaganda Do corretivo Quem manda nessa bagaça É o Pabllo O Pabllo falou Que tem que ser o bandolinho Vamos de bandolinho Será que tá afinado? Esse aqui só pra afinar Lava o tempo da live inteira Isso não é mole não Vamos ver se eu ainda sei Tocar esse negócio Não Ninguém é baçamba Só porque prefere Pois a nenhuma Não me prefere Sob o poder da criação Não Não precisa estar Infelizmente Nem afetou Nem se refugiar Nunca mais bonito Em busca da inspiração Oh não Não Ela é uma luz Que chega de repente A rapidez de uma estrela Calente Acende a mente E o coração É Faz lembrar Que existe uma força Maior que o dia Está no ar No escuro da noite Com o claro do dia Chega nos a puxar E o correnta se deixa levar Por essa magia E o verso Vem vindo Vem vindo Uma melodia E o povo Comece a cantar Prendi com o Bira Bira do Banjo da Portela Bira do Banjo Só para vocês estarem ligados Bira era o Cavaco Bandola Que saia no carro Na Portela Final de 70 Início da década de 80 Bira teve presente Lá na Deixa eu trocar aqui Bira teve presente Lá naquele super campeonato Da Portela 1984 Primeira campeã Do Sambódromo Desfiro já era na Marquês de Sapucaí Já há algum tempo Mas ainda era aquela avenida Marquês de Sapucaí E arquibancada Que montava e desmontava Todo ano Para o carnaval Aquele circo todo Resolveram construir Sambódrom Da Casa do Sambista 1984 Primeiro campeonato No Sambódromo Como a gente conhece hoje Foi da Portela Sabe quem tocava Aquele Cavaco Bandola Lá Naquele desfile Bira do Banjo da Portela Já cantava assim Aí eu me canto a mais Visão de aquarela E no ABC dos Orixás Oraneã É Paulo da Portela O mundo azul e branco O Deus negro fez nascer Paulo Benjamin de Oliveira Fez esse mundo crescer Ok, 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 ok Eu acho assim Mas nossa gente só vai Era essa onda em 1984 Bira do Banjo da Portela Estava lá fazendo O que ele Cavaco Bandola Nesse desfile glorioso aí Portela Sagrosso Campeano 84? 83 Acho que foi 84 Depois vocês me corrijam aí Se eu estiver errado Deixa eu ver o que mais Tá escrevendo aqui Porra, legal Saber que tá tudo bem lá em Angra Tirando uma onda lá Só passei de arte Porra Ih, Gustavo tá aí na área Interessante Esse é o cara Bira do Banjo da Portela Meu parceiro Mas se o Bira aí Lá no Santo Doutorão Nóca da Portela Ficou meu amigo Eu virei fã dele E tô aguardando aí Que dia que o Bira Vem aí visitar a gente Que dia que o Bira Vem pra cá Fazer uma onda comigo Dar uma aula Aqui pra gente Uma aula de vida Mas muito além De aula de música Bira me ensina Todo dia A ser um cidadão melhor Esse é o verdadeiro O valor do negócio Hoje aqui Coletivo Cultural Samba Tereza A gente tem muito conteúdo aqui De música, de samba É incrível Eu arrisco a dizer Que aqui é a maior escola Que é a maior casa de samba do mundo Eu rodei o mundo aí Com meu pedaço de pau Em barro do braço E nunca vi num lugar Só tudo que a gente faz aqui Vi tudo que a gente faz aqui Uma coisa em cada lugar Tudo ao mesmo tempo Agora só aqui Então não é arrogância Nem falta de humildade não Ih rapaz Minha bateria tá indo Gente eu vou dar um intervalo aqui Quinta-feira eu quero ver Todo mundo junto com a gente Mudei de plataforma Me atrasei Demorei Telefone descarregou ali Enfim Vou resolver esse problema Lá no Facebook Vou ver se faço aqui Gente Tô esperando todo mundo Quinta-feira Às 20 horas Quem puder Colabora lá Tá lá embaixo Quadradinho lá QR Code Com o número do Pix Colabora lá Pra gente manter Essa porta aberta Falando de samba Irmão Dá essa ajuda pra gente Tá difícil sobreviver Vocês não imaginam Que fortuna que é Tá dentro do Norte Shop Então dá uma ajuda pra gente Manter Essa onda viva aí Levar Essa cultura adiante Gente Brigadão Quinta-feira Tô esperando Às 20 Fica com Deus Muito obrigado Tchau 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 Tchau